Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Elas gostam que empurra, elas gostam que machuca Só chama ela de puta e não pode parar Tô vivendo nas urubas, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa de enganar O negócio é rentinho, que o negócio é maltrata Que o negócio é vizuana, lá que tá de veraca Dete um pouquinho aí, dete um pouquinho pra mim, pra mim Dete um pouquinho aí, dete um pouquinho pra mim, pra mim Se roubar o beat, fuder, vem, vem, vem De quatro, de quatro, vai pegar nunca, só dois mil e quinhentos De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro HG, dança e é foda Cacabunga na pica, vai rolar menina Cacabunga na pica, vai rolar menina Vamo no chulego, tu joga pra trás Jogupatai, 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 jogupatai Jogupatai, jogupatai, jogupatai Jogupatai, jogupatai, jogupatai Jogupatai, jogupatai, jogupatai Beautiful girls, all over the world I could be chasing, but my time would've been wasted Hey moça, só vim perguntar se é que teu coração tem dono Se não tem até a vida abertida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso que eu pego a pose de malandro Jogando, jogando, jogando Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Senta firme, senta firme, senta firme Eu sento e me acabo Senta firme, senta firme, senta firme Eu sento e me acabo Ficou dois minutos pra crescer Me abateu, me identificou Eu moro numa favela, tô na sul Pra ir que novelar se apaixonou Sua fundamental falta em mim Se vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente HG, seu gostoso Mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, ela suga a cabeça do pau Eu já falei, pro bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor e a louca Mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, ela suga a cabeça do pau Eu já falei, pro bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor e a louca Impressionante Encontro de que ela tem da rama Malu, se mexe gostosa assim em casa Quero o privilégio das tuas sentas Das tuas sentas Das tuas sentas Das tuas sentas 0-1, vivendo, me apresento, corre louco Fumo memo, perco memo, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro Do Patinhas é o caralho mesmo Conquista o tesouro A vida tá demais Ai, nós perde, elas faz Ai, nós tá só em euro Mas as putas são reais Ai, é bunda demais, pai Nós bate, ela adora festinha Ai, nós bate, ela adora festinha Ai, nós bate, ela adora festinha Ai, nós perde, elas faz Ai, nós perde, elas faz Ai, nós sai, é bunda demais, pai Vai, faz, ela adora festinha Não tem dança até que dia de marola Até que dia de marola Até que dia de marola